O avanço e desenvolvimento da pecuária no estado do Rio Grande do Sul, aliada à necessidade de ter uma carne inspecionada, foram os principais motivos que levaram nós do frigorífico Boiga Ucho a investir no mercado frigorífico da região. Em agosto de 2012, iniciávamos nossas atividades com a aquisição de uma planta frigorífica localizada na Vila Mariante, no município de Venâncio Aires, Rio Grande do Sul, com mais de 10 mil metros quadrados de área construída. Operamos com uma capacidade de abate de 350 bovinos por dia. Nossa empresa possui um conceito inovador em produção e digitalização. distribuição de alimentos, atendendo as necessidades dos clientes, investindo na capacitação das equipes em novas tecnologias, respeitando o meio ambiente e aprimorando técnicas para produção e comercialização de carne bovina, miúdos e subprodutos, abrangendo o mercado nacional e internacional. No frigorífico Boiga Ucho, temos a missão de desenvolver e comercializar os melhores produtos e serviços, oferecendo aos clientes atendimento personalizado, de forma a atender as necessidades e superar o crescente nível de exigência do mercado. Diante de tantas vantagens, o frigorífico Boiga Ucho ainda possui o diferencial de ser uma empresa que respeita os valores que norteiam quaisquer trabalhos e funções internas, sendo eles tradição, qualidade, seriedade, competência, honestidade, dedicação e respeito. Nós buscamos o crescimento da empresa e, para isso, estamos focados em satisfazer o bem-estar de nossos colaboradores e consumidores. Não é uma tarefa fácil oferecer alimentos seguros, saudáveis e de alta qualidade. Portanto, contamos com o treinamento e a responsabilidade de nossos funcionários e com o apoio e fiscalização diários da equipe da Inspeção Federal. Além disso, para garantir a qualidade dos produtos, nós fazemos questão de adquirir sempre os melhores rebanhos no estado do Rio Grande do Sul, onde a pecuária é uma das principais atividades econômicas. Música 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 O frigorífico Boi Gaúcho se orgulha de sua trajetória de sucesso e do ar do trabalho realizado com seriedade e foco constante no consumidor final. Música Música